em torno de um milhão de prejuízo no final do final da excelência. Então, isso é uma situação que nos deixa preocupados, porque o final da excelência não se vende, é difícil você conseguir patrocinadores de fora e tudo mais, E os jogos são deficitados. Se é uma viagem para Crato, por exemplo, como a gente teve, só de ônibus, que não é o meu familiar, o familiar avião, aliás, foi R$ 9 mil só de passagem. Aí você junta mais hotel, não sei o quê, a gente gastou R$ 15 a R$ 16 mil numa viagem para jogar contra o Crato lá. Isso para você tirar um jogo aqui no Porto de Alesa, eu teria que ter tido uma renda que me desse essa diferença, porque lá a renda não é minha. Como é que se vive desse jeito? Se os jogos aqui são deficitados também. Principalmente os jogos no Castanelão, porque o Castanelão é um campo maior, mais longe, é difícil acesso a torcedor, porque também as empresas de ônibus não nos ajudam, e o PV fechado, que teria mais chance de ter um público melhor. O PV é mais central, menor, custo menor, apesar que o governo do estado nos ajudou bastante, a gente tem muito a agradecer ao governo do estado, o apoio que tem dado, mas mesmo assim o Castanelão é mais caro. Então você joga isso em contraponto, a não ter um PV e ter jogos com baixo público, como foi ontem. Então é um campeonato deficitário em grande, a maioria é deficitário, a maior, aumenta o porcento dos jogos não é deficitário. Hoje o será depende só os torcedores, é uma fonte que não é a maior, mas é estável, alguns patrocínios, que no campeonato de Série A, por ser um campeonato regional, nós não temos grandes patrocínios. Campeonato de Série A agora, a tendência é que apareçam alguns outros patrocínios, mas ainda é futebol, ou seja, é o jogo que é a maior fonte de renda. Então nós temos basicamente três rendas, futebol, como eu falo, futebol é o jogo, o sócio torcedor, e patrocínios. Nós não temos ainda uma cultura de patrocínios, ou seja, o nosso empresariado aqui ainda não vê o futebol como uma fonte de propaganda forte, coisa que no sul você já tem muito isso. Quem investia no futebol só era, porque era presidente, tinha uma empresa, investia, tinha um interesse particular, investia, mas não investia como fonte de propaganda. Hoje você vai começar a ver um grupo antes que nós investimos, que você já dá uma visão para a gente que vale a pena, mas ainda é muito pouco. Então hoje a maior parte da nossa renda é o jogo em si. Série A, a gente tem tudo para recuperar o prejuízo do campeonato excelente. Por quê? Porque vamos ter aí 12 jogos contra clubes grandes. Então deve ser 12 jogos no mínimo de 30 a 35 mil pessoas no estágio. Certo. O clube é a fonte de pagamento. O que hoje o senhor já tem hoje, o senhor já tem em torno de 80% é folha de pagamento. O resto é concentração, energia, basicamente isso, porque os outros pingadinhos são muito pequenos. Manutenção de campo, manutenção da academia, manutenção da piscina, isso é muito pouco. O que pesa mesmo é folha de funcionários. E, logicamente, a folha de funcionários que a gente fala é a folha dos jogadores, jogadores de comissão técnica. As dívidas são dívidas de muito tempo atrás, certo? São dívidas trabalhistas que há muito tempo atrás foram criadas e não se tinha um acompanhamento mais rigoroso sobre isso. Até porque também não tinham condições financeiras para isso, certo? Então é uma dívida de um tempo atrás. Não foi nem uma dívida acumulada do ano passado para cá, por exemplo. Da gestão do Evano para hoje, nós só tivemos duas situações de ex-funcionários indo no trabalho por reclamações, e coisas muito pequenas que foram resolvidas. Então são dívidas do ano passado. Só que são dívidas que interferiram muito no nosso dia a dia. E não se acabavam. Para você ter ideia, é o seguinte, todo jogo era descontado 15% da nossa renda só para uma parte da dívida, e nem pela toda. Só que isso não abatia a dívida, porque com juros, correção e tudo mais, a dívida praticamente continuava mesmo. A gente só estava pagando os juros e multa. Com esse acordo, a dívida morreu naquele valor, ou seja, era um valor X e ficou naquele valor X, ou menor, porque em muitos casos a gente conseguiu renegociar o Evano, junto com o nosso diretor Júlio, o José, conseguiram renegociar até para menos, e ficou naquele valor. E nós vamos pagar, parcelar aquele valor, sem ter acréscimo de multa, nem de correção, nem de nada. Então isso vai dar uma certeza que nós vamos ter um fim na dívida. Coisa que a gente não tinha. A gente não sabia quando ia pagar. A gente sabia que estava pagando, mas quando ia pagar, ninguém sabia. Agora a gente sabe quando vai pagar. Então a gente vai ter um ano de 2010 muito complicado, muito complicado, porque vai ter mais essa despesa de pagar todos os acordos realizados, mas pelo menos a gente sabe que em 2010 vai estar praticamente resolvido uma parte das nossas dívidas trabalhistas. O torcedor é motivado por vitórias. Não adianta você querer que o torcedor vá para o campo, porque o time está perdendo. Não vai. Isso aí, quer dizer, é uma relação complicada, porque eu tenho que montar um time que é bom para poder dar resposta. E eu tenho que montar antes, para a resposta vir depois. Então se você não tiver coragem de fazer isso, você não vai a canto nenhum. Nós fizemos isso no ano passado. Nós montamos um time além do que a gente deveria, contratamos um treinador além do que a gente poderia pensar em contratar, que foi o PC, para depois o torcedor vir. Os torcedores só veem para o lado do jogo, para ir para a campo e pagar, já quando o Serra já estava dando uma respirada. Então demora a resposta, mas tem. Então o torcedor é motivado por vitórias. Então não adianta querer que outro, por exemplo, tivesse muita gente, depois ele ter sido desclassificado dentro do Castelão, pelo Corinthians aqui do Paraná, não ia ter. Então erra a ação que existe, muito claro, é vitórias. E para ter vitórias temos que montar um time. Para montar um time tem que montar com antecipação. E isso é que é o grande problema. Hoje a torcida é a fonte maior de renda, não tenha dúvida, vai ser por muito, muito tempo, porque eu volto a dizer, nós não temos uma renda cultura de patrocínios, vai ser a grande fonte de renda nossa, só que é uma fonte de renda que é muito estável. Esse aqui é o problema. Então é difícil você administrar porque as minhas despesas estão lá todo mês, mas eu não tenho certeza se a minha renda vai estar todo mês. Então por isso que é uma coisa muito complicada, que a gente sofre em relação a isso. E aí você vai me perguntar, e qual todo mundo que vem daqui a 80 dias, mais ou menos? Vamos ficar um mês parado. É outra complicação. ou nós vamos ter que encontrar saídas de amistosos, não sei o que, ou nós vamos ter um problema também sério. Então é complicada essa relação. Torcedor, clube, pelo lado financeiro. Por quê? Porque a instabilidade é muito grande. Por isso que os clubes do Nordeste, a sua grande maioria sofre. Uma forma de a gente resolver isso, só os torcedores. Porque aí o torcedor paga, uma coisa mais estável, independe das vitórias ou das derrotas, ele está lá pagando. Só que ainda não chegamos no nível de sócio, torcedor...